Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Bom, bom? Bom vocês não devem estar, né, gente? Porque pra estar caçando uma receita de esticar a pele aqui no YouTube Deve ser que a cara tá com mais dobra que saia de prega, né? Então, hoje, pubá, hoje, não tem problema Porque eu vim aqui hoje pra testar a receita da mulher Que ela chamou de plástica de pobre Diz que qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa paupérrima Pessoa que deve, pessoa que tá com o armário seco Pessoa que não sabe vai pra onde fugir De tanta conta, tanta dívida, não tem como pagar uma plástica do Ivo Pitangui Diz que vai ficar com a cara esticada, querida Mais esticada que égua na vetania Então eu vim aqui testar, pubá Porque nós precisamos, de repente, pelo menos no final de semana Você sai da sua casa, você vai conhecer o boy O boy vai perceber que a foto que tá no Instagram, a foto que tá no Facebook Você tá bonita por causa do filtro Porque dentro da sua casa você parece uma carranca Você tá explantando mosquito, purga e puriçoca Então a gente precisa ter alguns truques de beleza, né? Um desfecho da internet Então eu vim aqui hoje pra testar essa receita, pubá Da plástica de pobre Porque, olha, não é justo essa vida aí Eu sou sincero pra vocês Não é justo, pubá Porque quando o pobre faz uma plástica É quando ele cai no chão, bate os dentes Que é pra poder dar uma organizada no sorriso É quando ele tá passando em algum lugar A beia vem, morde a boca Fica com o beiço, lábios volumosos Fica parecendo bunda de macaco De repente essa receita aqui, pubá Serve até pra um clareamento de pele Porque quando o pobre clareia a pele É quando ele tá andando na rua De repente ele bate de frente com a pessoa que ele tá devendo Clareia na hora, o corpo inteiro Fica parecendo o menino do grito Vocês sabem como que é, né? Já aconteceu com vocês, eu tenho certeza Então, hoje nós sai daqui bonita, querida Bonita que nem macacaxita Antes de começar a receita, pubá Se inscreva Não assiste esse vídeo de clandestino Vou ficar louco de triste Olha, tem criança chorando aqui em casa Pelo amor de Deus, se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também, pubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos que vamos que Hoje eu quero sair daqui assim, ó Numa situação que a turma não sabe se eu tô chorando ou tô dando risada Bom, primeiro de tudo, fubá Pegar um potinho aqui Nós vamos precisar de duas colheres de açúcar Esse açúcar cristal, assim Esse aqui eu peguei na mãe Você sabe que a mãe é a patrocinadora oficial desse canal, né? Só toma cuidado, fubá Pra ver se não tem formiga aqui dentro Porque a vez que você coloca o creme com formiga A formiga morde sua cara Você sai esticada, mas sai tudo cheio de mordida de formiga A não ser que seja uma formiga banguela Daí ela só fica assim, passando a gengiva Escorrega, cai no chão Não há de acontecer nada na sua pele De repente tem até uma massagem, né? Então vou colocar aqui Uma colher de açúcar Que a mulher falou que o açúcar Ele é umectante e hidratante Pra você que tá com a pele mais ressecada Que pata de égua de romaria Já vai dar uma ajudada também A mulher falou que ele tem ácido glílico Eu acho que é uma coisa assim que eu entendi que a música do vídeo dela tava alta Eu não tava entendendo direito Uma ácido glílico É algum ácido, fubá Que diz que ajuda na renovação da pele Quer dizer que não é que você tá feia Que você tá véia Que você tá enrugada Falta uma renovação Falta tirar essa casca de devedora da sua vida E sair a nova mulher Não que a nova não vai tá devendo também, né, querido? O nome tá mais sujo que vão do dedo do andante Mas não há de ser nada, né? Imagina, gente, se quem devesse fosse preso Meu Deus do céu Ia tudo, não é, pra cadeia? Imagina, não é, um chiling drop por causa de dívida Ia ser só choro e ranger de dentes, querido Imagina, vai passando a caneca assim na grade Trá, trá, trá Traga comida O carcereiro vem dar dois tapas na sua cara Um por causa de você gritar e outro por causa de você dever E se reclamar, a terceira vai ser uma bicuda no rim E se ficar quieto, né? Ai, credo Ai, deu até tosse Segundo ingrediente, fubá É duas colheres de hidratante A mulher que falou que pode ser qualquer hidratante Deixa eu ver se tem alguma coisa ainda aqui Ai, tem Um vento de hidratante tem Vocês mandaram pra mim Faz tempo já no vídeo abrindo as coisas E eu tô usando conforme resseca a minha pele Ah, mãe, não quer sair, Jesus? Ah, não, agora te saiu Ai, meu Deus, pulou na minha roupa Bom que já fica hidratada, né? Olha, parece que a pomba cagou aqui Não vai ser nada Vou colocar aqui Uma colher Vou colocar aqui bem pro zóio, fubá É duas colheres, viu? Porque não tá saindo Pois não é pra sair mesmo Pois o negócio tá seco Sai de que tipo? Só se fosse um milagre divino, né? Mas na força do guspo do negócio aqui Saiu duas colheres E vamos, fubá Tá misturando Esses dois ingredientes aqui A mulher disse assim Que não é pra misturar bem até derreter É pra misturar os ingredientes Mas é pra ficar o carocinho do açúcar Porque nós vamos usar essa receita agora aqui Pra fazer uma esfoliagem na pele Sua pele que tá parecendo um carcanhar de camelo do deserto Precisa fazer uma esfoliagem Porque não adianta passar um produto finíssimo Que vai vir depois Se ela não transpassa o grosso da sua pele Ó, misturou Agora é só passar, fubá Então você vai pegar aqui com o dedo mesmo Movimentos circulares E vai esfregadinho Em tudo quanto é parte da sua pele Que ela vai arrancando tudo a pele morta Ó lá, esfrega com gosto, fubá A mulher falou que não é pra carcar É só movimentos circulares mesmo que já basta Se você estiver dentro da sua casa Você dá uma olhada bem ali na garrafa do café Pra você não ter abeia beirando, sabe? Porque imagina se você tá fazendo esse negócio aqui Sua cara vai ficar doce, doce, doce Que nem um caramelo A abeia vem lember o cesto Daí se você não deixa Ela fica com raiva, ela morde A abeia morde, cruza as mãos e fala assim É isso, eu preciso aprender Vai que é uma abeia vingativa, né? Sabendo a minha testa Que eu tô com uma testa precisada, gente do céu Minha testa tem hora que tá parecendo um caderno de japonês Que é só risco Meu Deus do céu E passa, fubá Passa na pele inteirinha Pronto Depois que você passou tudo, fubá Que você tá com a cara mais doce que o seu marido Quando tá querendo alguma coisa, algum favor seu Você vai lavar A mulher falou que é pra lavar com água morna Então eu vou lá lavar Tomara que não cortaram a água de casa, né? Vou lavar e já veio, fubá Espera aí Pronto, lavei bem lavadinho lá Ela falou que essa parte do hidratante com açúcar é muito importante Que é pra poder tá abrindo os poros E preparando a pele pro produto que nós vamos passar daqui a pouco Lembrando que se você tem a pele muito afetada pelo ressecamento Você pode tá misturando o açúcar com o hidratante de carcanhar Que daí, né, já junta melhor Basta saber a sua situação, né, querida? Olha, molhou tudo aqui Vou pegar friagem no bico do meu peito Imagina chegar lá no médico com o bico do peito vazando O médico fala assim Mãe, o que que é isso? Você tá grávida? Ele fala Não, é só um resfriado Ele fala assim Mas eu nunca vi o bico do peito vazando Você fala pra ele É que você não viu o suando o bico do peito ainda Ai, crema Agora, fubá Nós vamos pegar o nosso ingrediente principal Que é o ovo O quê? O ovo, fubá Aaaaaaah Aaaaaaah A rapaz da galinha Olhar pra sua cara Olhar pro seu pé Olhar pra sua cara Falar assim Gostou do produto Saiu do meu cu Você vê que hoje em dia, fubá A avon A Hiroshima A abelha rainha Não bate mais na porta da casa da gente Pra vender o produto de beleza Mas o carro do ovo tá passando ainda É o carro da rua Passando no seu ovo Quebrar aqui, fubá Pra nós tirar É só a clara do ovo Que nós vamos precisar Isso aqui é um ovo de galinha carijó Finíssima, querida São galinhas que abandonaram Essa vida de caminhão Elas falaram assim Chega de caminhão Eu não sou a Sula Miranda, não Foram pra Europa Só volta a cada três meses Pra tá botando um ovo E bota ovo só depois De beber óleo E comer manteiga Que é pra não arranhar a croaca Só joga só a clara aqui, fubá Você vê que tá querendo cair a gema É praga da inimiga, viu? É só a clara E agora vamos pegar um garfo, bá E vai bater assim, ó Vai bater pra ficar mais líquido A mulher falou que se deixar assim Do jeito que tá Fica um tipo de uma pelinha Fica um gelzinho Ela falou que ela não gosta da consistência Então vamos bater assim Que é pra dar uma... É pra virar um coisão Depois, fubá Que der uma batida mais ou menos Você vai pegar Ou com o algodão Ou com o paninho Ou com a mão mesmo Vou pegar com a mão Que eu não vou gastar algodão com isso E vai passar na sua cara Passe bem passado assim, ó Não tenha dó, fubá Sua cara vai ficar com o cheiro do boticário, querida Se você tiver com muita pressa Você já pode pegar a galinha E passar na croaca dela Na sua cara, não é mentira Eu acho que dono de granja Não tem ruga na cara Porque, né? O produto tá lá Passe bem aonde você tiver ruga Principalmente aqui, ó No pé da galinha O meu não tá nem pé de galinha Tem tanto risco aqui Que já tá o pé, o dedo, as pernas, a unha da galinha Tá tudo aqui Ah, esqueci de passar pra vocês o... Como tu fala? O princípio do ovo, né? O que que o ovo faz? Pera aí Ah, aqui, ó O ovo fubá do céu A mulher falou Que regenera as fibras da cara da gente Quer dizer, é tão do regeneramento Que no seu bairro Você vai ficar conhecida como a Maria Wolverine A Luzia é X-Men Ele também estimula o colágeno Você que não aguenta mais comer pé de frango Pra ver se dá uma ribada, né? Que diz que o pé de frango tem colágeno Você vê que a vitamina tá no frango Se não for no pé, no frango e no cu Ou seja, a juventude tá na galinha, querida Respeita a sua amiga piriguete Ele também tem vitamina A, vitamina E, zinco e selênio É praticamente um biotônico Se eu fosse o C, pegava e bebia esse resto aqui Ah, eu não consigo, fubá do céu Já viu gente que bebe ovo cru? Crem de meus pais Então eu não sou raposa Outra coisa importante também, fubá Que a Clara do ovo faz Ela controla a oleosidade Você que quando passa na rua A turma pensa que você acabou de fritar um cargueiro de coxinha Que a cara tá até pingando E agora, depois que você passou É pra você ficar 20 minutos quieto Sem falar, sem fazer gestos Sem fazer nada Tem que ficar 20 minutos quietinho Então vá lá pra algum lugar Se você tiver criança, fecha as crianças no quarto Se você tiver marido, manda o marido sumir Deita na sua cama e fique 20 minutos Sem fazer nenhuma expressão na cara Que é pra a cara acostumar do jeito que ela tem que ficar Então eu vou lá ficar e já vem, fubá Espere aí Gente do céu Olha aí toda uma situação que eu não consigo falar Olha Nem toda a risada consegue Olha, tá tudo puxado Mas puxado Olha, se ficasse desse jeito Mas tirando brilho Ninguém disse, querida Imagina a gente começar esse vídeo Darcy Gonçalves Se sair daqui Maisa Agora A mulher falou Que é só lavar com água fria Não é gelada Porque se não você sai daqui Tossindo que nem cachorro perdigueiro Do jeito que eu tô Eu tô numa situação que não vejo Vai tossir Cada tossida Minha coitada vai levar um soco no peito Vou lá lavar com água fria Tirar tudo E já mordo pra vocês Pra dizer o que eu tô sentindo na pele Espere aí Olha, fubá Deu uma ribada na pele Falar pra vocês que não deu ribada É mentira Deu, parece que deu Uma Mas chamar de plástica É demais, fubá Porque plástica pra mim É se eu aparecesse agora aqui Com o nariz da Anitta Os olhos da Angela Bismarck A boca da sua vizinha Quando vai buscar o marido Na porta do parque Tá uma tromba, né Mas Não é plástica, fubá Tá assim Eu senti que a pele tá macia Parece que o risco de expressão Ficou mais assim Meio que escondido, né Se fazer assim, aparece Mas assim Não parece tanto Então Deu uma ribada assim Mas chamar de plástica Não dá, fubá Isso aqui não é plástica de pobre, querido Isso aqui é plástica de mulher mentirosa Na internet Mas eu gostei do resultado Vale um ovo Nunca nesse Brasil, né A minha mistura acabou nesse vídeo aqui Agora eu vou comer arroz e feijão ali E não tem com o que misturar Quer dizer Sem comida assim Mas com a pele feia, jamais, né É bom que a gente dá emagrecida Né, fubá Ó, eu gostei da receita Mas eu não vou falar pra vocês Que é plástica Que não é, gente do céu Parece que só dá um, né Um tchan na pele Mas eu não sei nem quanto tempo que dura A veia tarde A cara já tá aqui, ó Que nem um cachorro burdock Daí não adianta nada, né Mas eu gostei, fubá Mesmo assim Eu não recomendo Mas já que eu fiz, né Vou fazer o quê? Bom, esse é o vídeo de hoje, então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado em vista Deu uma fuçada lá, fubá Assista qualquer vídeo Não importa qual assiste, mas assista Vá na sua vizinha Leve o celular lá Fala assim Olha, você tá com a cara Tão derrubada ultimamente Tô vendo você tão triste Cabisbaço Vá lá no canal dele Que tá ensinando você Como que você faz pra ribaço aqui É pau a pau com a plástica Natural da Heloísa Medina Faça, fubá E faça ela se inscrever Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Mesmo que a sua cara Esteja que é só dobra Eu vou tentar achar uma coisa Pra te ajudar Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau